Vamos lá, vamos tentar gravar isso aqui, porque poça dos sonhos, é isso. E aí, galerinha, tudo bem? Beleza, olha eu aqui, mais uma vez, trazendo um vídeo de Team Fight Terex. E dessa vez, vamos de poça dos sonhos, pra dar uma guaribada ali nos bagulhos. Belezinha? Eita, poxa. Vai chegar um guarda-chuva que eu comprei hoje, velho. Eu descobri, eu descobri não, né? Tem um tempo já, eu não tenho guarda-chuva, guys. Se bota a fé? Tava pra chover, eu falei, ah, deixa lá, né? Pai, não sei o que. Só que é tipo, pra ir na academia, que aqui do lado de carro é uma merda, velho. Não, é doideira. O Baron fica amarelo? Infelizmente, não. Foi a única decepção que a gente teve. Renekton e o Zeruelo ali, tudo bem. Curve-se ao vazio. Curve-se ao vazio. Ou seja consumido por ele. Curve-se ao vazio. Pô, aqui é isso aqui, né? A gente vende tudo. E lança os Void, é isso? Vou jogar de Void mesmo? Eu acho que é. Morela e meia, Chojin e Kai'Sa. Pô, você tem que fazer mistério pra assistir o vídeo. É verdade, né? Foi mal. Vou deixar ele aqui. A gente lança o Borelo nesse boneco aqui? Não vai a gente ganhar força? O Dream era até uma Oriana pra botar um feiticeiro, tá ligado? O cara tá na Fire 2 de Noxus, pô. A gente não ganha isso aqui nunca. O Dream era conseguir matar esse boneco aqui, ó. Mas tem churima ali, véi. Dá um ataque, dá um ataque. Deu, tá bom. Tá pagado. Quanto menos a gente sangrar, melhor. E aí, Vitor Barros. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Salve, salve. Esqueci de ver vocês aí. Pera aí. Deixa eu puxar o chat pra cá. Não, é que a gente tá pra esse aqui mesmo. Esse cara joga bem de Morelo, então dá pra deixar ele. Você viu o novo ar que tem na Steam? Mano, eu ganhei uma chave nesse jogo. Já baixei, já instalei, já joguei. Ah, eu tô com medo de jogar ele, mas... Eu queria trazer a live dele pra vez. Porque assim, ele roda bem ok no meu PC. Eu não sei se eu conseguiria transmitir ele. Tá ligado? Mas... Eu animei, isso aí mesmo, velho. É uma experiência toda nova de jogar Ark, velho. Eu me senti em 2015 de novo. O jogo não mudou nada. Assim, só tá mais bonito, né? Mas no geral mesmo, o jogo é a mesma coisa. Mas isso é insano, cara. E aí, Void é proibido? Eu só tenho SSD de 500 GB. Só o Ark é 298 GB. Não, mas esse novo é menor, porque ele é... É o Ark de novo do zero, tá ligado? Eu vou juntar dinheiro pra comprar um PC, velho. Pra gente poder streamar essas coisas. Ou a gente ignora o editor e pega essa meta que a gente tá aí de donate. E joga pra um PC novo na live, tá ligado? Por que o cara tem o Silco já no 2-3? Deus, né? Fé. Famoso nível 5 no 2-2. Vai, ele pega uma gota. A gota e meia vai, né, velho? Eu tenho um Ryzen 5 4.662 de RAM. Um RX 580. Eu não conheço da coisa. Eu sei que, por exemplo, o meu PC bate os requisitos mínimos, tá ligado? Que é uma GTX 1080. A gente vai vender esses dois aqui e sair daqui com 30, né? E dane-se. A gente já quer, já não ganhou mesmo. Mantenha seus inimigos por perto. E eu, mais perto a ele. Vou pôr na vaida antes. Eu vou pôr na vaida antes. Tô vendendo minha RTX 3080. Eu tenho que trocar o meu PC quase inteiro. Mas, na real, eu quero comprar um novo. A justiça será feita. Tentar focar todo o dano em uma peça de cada vez. A gente perde aqui ainda, tá? Por causa dos orbs aí. Isso aqui é muito forte, não é liguei? Só não pode vir um lutador, né, véi? O que é que esse jogo tá lento? Não veio. Não veio. Tá, poxa. Nossa, o cidadão tá rodando ali A gente vai pra seis vazios, eu acho Só avisar, cadê o gondinho? Nunca mais fez duo com ele Rapaz, esse nome aí tem tempo Tipo, papo de anos, tá ligado? Só um recomboleto aqui agora, hein? Tracar isso Vamos pro set aqui, aí a gente roleta ela A gente tá bem A gente tá bem Nossa, os caras estão jogando de multicast Ah, se desse tempo do carinha lutar, dava Tá, é isso mesmo Próximo round nível 7, a gente roleta e tenta achar caixa Se a gente conseguir essa caixa é dois A gente tá bem Dois não, mas uma caicinha agora no set já tá bom demais Ainda mais que a gente tá disputando os bonecos Ok, já já vou jogar um vavazinho com um anel, tá? Vamos lá, já vou jogar um vavazinho com um anel, tá? Esse bicho tá muito forte, velho Tá com uma de noxos, cinco noxos já Misericórdia Morder caixa, esse boneco dois aqui desde o começo do jogo Muito forte Destacou bastante Uma frente, duas estrelas, preciso do arauto Pegar o bastão Um, dois, 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 dois Eu posso ser piedoso Mas Targon não é O vazio já confronteu este lugar 100% de crítico, tamo bem A gente só bateu um par de caixa E um jogar dois, tá ligado? A gente tá bem não Tipo assim, pra esse restinho do stage a gente tá ok Mas pô, era só uma caixa dois agora pra gente ficar giga Ou os outros bonecos, né? Sei lá, o caçadinho Uma galerinha dois aí pra ajudar nós Mas tá bom, foi bom Sobrou 16 de ouro, a gente já tá no nível 7 Pode pensar nesse cidadão aqui, por que não? A gente já aceita o caçantão aqui, né? Eu acho que vale mais do que... Eu tô achando que é ele mesmo Sacrificar o caçadinho pra pegar o item e não vira? Não, ainda não Eu acho, tô suave O mais importante pra mim agora é segurar a economia Vou precisar de muita grana pra depois É isso aí, bola, time O vazio já corrompeu este lugar Ai Essa é gargolítica mesmo Colhedor noturno não vai ser muito bom aqui É que eu não tenho, tipo, resistência pra front, tá ligado? Vou esperar, eu ver o que é que vem aqui De repente a gente consegue um bastãozinho Aqui é a Sejuani aqui, ó A gente tá bem Caixa dois agora vai ajudar muito, velho De qualquer forma, a Belvete vem, né? No próximo estágio, imagino eu É isso É isso E o Limear pra ela Ou a gente pode ir de componente, né? Limear da noite Pô, se eu tiver duas BF aqui, tamo bem Quer que eu ganhe uma BF e uma coisa Não, vou pegar isso aqui Nossa Invejosos dirão que foi sorte Nossa Nossa, nossa Aqui acabou Agora a sedentinha pra ela Medale Nossa, aqui demos sorte, velho Qual a chance de vir uma Belvete no set? 1% Tipo, dava pra fazer isso aqui Uma Mercúrio Ou isso aqui, né? Colhedor noturno também 12% de dano nacional Conseguindo 60% Aumenta pra 25%, pô Dá pra lançar um colhedor noturno nela, não dá? Que é na hora que Nossa A gente compra os dois itens Acho que eu vou lançar isso aqui Uma sedenta Tchau Tchau O que é isso? E aí, João Gomes, bom dia, tudo bom? Dá-lhe, dá-lhe. Eita, poxa. Deu outra Belvete ali. Mas a BF tá no Renekton, me deixa triste, velho. Vamos tentar buscar ele. Se bem que eu acho que é pegar essa Belvete mesmo. Bota fé. Não é não. Droga. Por que no estágio 5 vai dropar uma Belvete pra nós, po? Aqui a gente vai devagar. Estamos bem. Essa Belvete salvou muito o nosso jogo. Esse cara já lançou um Mordecaizão ali também. E aí, Bruno? Chamou pro lobby? Ah, cara, não sei, velho. Acho que não. Não leva mal, não. Dá fila aí. Se a gente cair junto, caiu. Tá ligado? Tá ligado? Ah, a Belvete ficou pulando em vez de bater. Mas tá bom. Essa Belvete 2 dá muita força pra gente. O maluco aqui segue com 7 Nox ganhando e amassando todo mundo. Melhor a Velcose no lugar do Mausa. É porque o Mausa quebra shield, não? Tipo, e o Velcose ali, por mais que ele dê um pouco mais de dano... Bom dia. Toma essa renovada, seu lindo. Yuri, obrigado pelo sub. Tamo junto. Nossa, se essa Belvete, em vez de ficar travada no meio ali, fosse reto na backline... Bem que os itens da... Não dá, velho. Muito dano ainda assim. Muita peça, 3 estrelas. Tá bom, a gente ainda não chegou no nosso pico de poder. Esse parque é nível 9, hein? A gente precisa ir pro 8 pra roletar essa Belvete 2, tá ligado? Lembrei da tua paródia 3, velho. Essa paródia não é minha, não, mano. Essa paródia aí é do Ed Gama, velho. Aí tu viajou. O Velcose é custo 3, mas é por questão de utilidade, por mais que ele seja o custo 3, o Zé Roelinha ali quebra shield, por. Olha o que eu falei, se tivesse conseguido aquela outra bonequinha ali, tava bem. Tá bom, vai. Deixa eu pensar se a gente vai querer Caixa 3 aqui. Ou algum outro... Eu acho que é Caixa 3, é a única chance que a gente tem, velho. Bom que a Belvete foi buffada nesse pet, né? Então, tipo, mal ou bem. É uma Belvete 2 que já ajuda muito. Aqui a gente tá pensando no nível 9 já, velho. Eu não quero me desfazer desse Vel, porque vai que a gente consiga o Barão, tá ligado? Mas o que a gente quer mesmo aqui é um Saiyan na fronte pra manter Brutamontes. Tipo, um Saiyan aqui, ó. Cabe nos afiantesinho, né? Pra dar um ataque speed pra bichinho. Tinha duas Fiora nessa conta, tem impressão minha. Duas Fiora 2? Não. Achei que tivesse. Eu acho que aqui a gente vai de 6 Brutamontes, né? Bota 6 Brutamontes aí e vida que segue. Bota 6 Brutamontes aí e vida que segue. Devolve os vazios do pai. Devolve os vazios do pai. Dá livrando bandia. Mas você cantava assim. Mas não era minha paródia. Calma lá. A gente precisa de mais um item da fronte, né? Talvez a Titânica? Deja. Não. A gente pode pensar na caixa até 3, não pode? Eu acho que ainda é um caminho. Vamos passar esse stage aqui com esse dinheiro, né? 12, 12, 12, 20, 30. Tá, sobra 30. A gente roleta um pouco. É isso mesmo, é nível 9 no 6-1. Nossa, faltou um nazi pro nosso amigo Caduzinho ganhar. Breno, obrigado pelos 48 meses, velho. Tamo junto. Dá-lhe, dá-lhe, meu guerreiro. O rei das inscrições. Bom, a gente perdeu pra esse cara da outra vez. A gente não tinha Belvete 2, né? Agora a gente tem. Vamos ver se a gente aguenta. Não vou dizer que foi suave, mas deu. Top 4, galera. Isso tá bom, né? Tá pago já. 4 anos de suave. Caraca, velho. Quanto aí? 12 vezes 4 dá quanto? Quanto de dinheiro que o Breno já gastou comigo? Deve dar uns 50 reais aí, né, Breno? Ou não é estudo não? Acho que não chega a ser estudo não. O vazio já corrompeu este lugar. Tema o abraço do vazio. Aralto já tá gordinho. Aralto já tá gordinho. Acho que é ela mesmo, guys. Aqui esse pá caiça 3 com 4 botamontes. Ficou vivo ainda. Nossa, não dá pra ter matado ele, pô. Demaciano fraco. O vazio já corrompeu este lugar. Vamos chegar lá mesmo. Água, venha! Água! Água! Acredite, infeliz. Ah, eu saio. Esqueci dele. Pô, dá pra lançar um... Cabe o Silco 2, não cabe? Com a lealdade, o poder. Vamos lugar dessa vaia ali, ó. Eu acho que aqui eu dei double kill. Só kill mesmo. Ou nem isso. Ou nem isso. Nem isso. Mas o cara... Ficou difícil pra ele passar aqui. Passou no sufoco. Essa é 3, baú. Acredita, Félio. Acredita, Félio. Estamos pela magia aqui, né? Pegas, dane-se. A minha Runeterra será linda. O que é isso? O que é que vem no... No coisa O vazio ajudará a todos vocês Vamos pela magia ali, guys Perdei ele, a gente já tem Não posso enfraquecer Tanto Então a gente não consegue acelerar tanto esse jogo aqui Aqui a gente perde, né? Tirou muita força da fronte Vamos ganhar, não é possível Isso, Nico Vai, Nico Vai Meu Deus O Seão foi reto na Soraka Matou a Soraka Vai, Nico Para de dançar Tomamos Não E aí, abezão Salve, salve Láuzinho Hoje eu vou, hein? GG Top 1 Tá pago, vai Jogamos o fino O fino O fino Nossa UF e UTF Ô, poro Diversão Tchau 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 Tchau